O Maia Stars recebeu o Colégio João de Barros numa partida a contar para os quartos de final da Taça de Portugal, competição da qual a equipa da Maia foi afastada por uns largos 20-36. Apesar de ter aberto o marcador, aos 14 minutos já o Maia Stars perdia por 5-7, mesmo com o fator casa a seu favor. A história do jogo terminou cedo demais. Enquanto estivemos ali no início do jogo até aos 5-5, 5-4 a nosso favor, depois fizeram um parcial 3-0 e passaram o resultado para 7-5 a favor deles, o jogo acaba por sentenciar, começar a sentenciar-se aí. José Amaral é então forçado a gastar um time-out para replanear a estratégia. No regresso, a equipa do João de Barros manteve o seu estilo de jogo e apenas precisou de 15 minutos para aumentar a diferença no placar para 6 golos, com as equipas a saírem para intervalo com 10-16. Da nossa parte foi um jogo bem conseguido, estava à espera de mais dificuldades. O Maia tem feito bons resultados, bons jogos, é uma equipa que me agrada muito a forma de jogar, joga com muita intensidade. De qualquer maneira nós tivemos um período bom na primeira parte, a acabar a primeira parte e conseguimos disparar um bocadinho a termos o resultado. Depois, a nossa experiência acabou por subsaír na segunda parte, conseguimos gerir bem o resultado e o Maia nunca conseguiu se aproximar. Mas de qualquer maneira, penso que fizemos um bom jogo, esperava mais dificuldades, como já disse, e conseguimos estar na farão fora da taça, que é um objetivo da nossa equipa. Nos restantes 30 minutos regulamentares, a equipa de Pombal apenas controlou o resultado. Com a equipa do Maia Stars a demonstrar pouca garra e vontade em virar o marcador, frente a um João de Barros muito forte no eixo defensivo. O prémio de melhor artilheira da partida foi para Inês Catarino, da equipa de Paulo Félix, com 11 golos. O Colégio João de Barros segue assim para o restrito grupo da Final Four, deixando para trás a formação do Maia Stars. A história do jogo é fácil, houve uma equipa madura, uma equipa muito experiente, a equipa João de Barros apresentou-se muito bem, jogou no máximo, na minha opinião, no máximo da sua qualidade e nós não estivemos tão bem como costumamos estar. A equipa ressentiu-se um pouco da diferença física, da diferença de idade, da diferença de experiência e todos nós gostaríamos de ter tido um espetáculo diferente, pelo menos mais competitivo, ao nível do resultado isso não aconteceu. Portanto, tenho que dar os parabéns ao João de Barros, que está muito bem. Apresentou aqui um ótimo handball, jogadoras fisicamente muito bem preparadas e, portanto, quando uma equipa numa segunda parte chega aos 20 minutos de jogo sem uma única falha técnica nessa segunda parte, acho que está tudo dito. As minhas jogadoras, continuamos a formar gente muito jovem, continuamos a integrar gente muito jovem e o nosso papel é um pouco esse, é um pouco melhorar, valorizar as atletas e valorizar, obviamente, o clube da forma que haja sempre um crescendo e as coisas valham a pena serem realizadas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto